E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Viking Conquest, certo? E da última vez, vocês se lembram que eu entrei, eu fiz um saco, saquei um templo, saquei os monges, uma vila e o rei da Frieza veio me atacar numa batalha muito dura. Eu consegui quase derrotar eles, eu encerrei porque senão o vídeo ia ficar muito grande, muito tempo pra renderizar e pra postar um saco, ainda mais com uma velocidade com internet de upload, uma internet com velocidade de upload como a minha. Só que enfim, eu prometi que eu começaria o vídeo desse ponto, tô começando o vídeo desse ponto. Nem saí do jogo, tô gravando no mesmo dia, na mesma hora. Vamos atacar, vamos terminar de vencer aqui do rei da Frieza, certo? Ah, agora que eu tô vendo, eu podia ter continuado no outro vídeo, né? Mas enfim, os soldados vão ter que atacar sem mim porque eu fui abatido três vezes e não tenho mais como participar da batalha. Beleza, ataca sem mim, vai. Perdemos nove, eles perderam 56. Olha, no automático foi melhor. E o rei da Frieza escapou, ele foi derrotado. Gente, eu perdi muitos soldados. Mas demais, demais, demais. Esses daqui podem ser lanceiros de elite. Esse daqui pode ser warrior archer. E eu capturei, pelo menos eu capturei todos esses prisioneiros frisios aqui. E é isso. Dá pra eu ficar com bastante... Ó, Norse Numble, olha só. Norse lutando pra eles. Isso é traição, mas enfim. Legal. Vamos dar um share de loot aqui, ó. Pelo menos o rei da Frieza foi derrotado. Olha, eu ganhei Battle Trophy, eu ganhei War Trophy. Bem legal. É isso aí, ó. Consegui o War Trophy aqui. Vários soldados prontos pro upgrade. E o rei da Frieza foi embora. Ele foi derrotado em solo dinamarquês. Só que olha, preocupante. Preocupante ver o nível de tropas do Dinamarca aqui, viu? Muito, muito, muito ruim. As tropas da Frieza acabam com a gente. Eu tenho que ter um número 3, 4, 5 vezes maior pra eu conseguir derrotar um exército. Pelo que eu tô olhando aqui. Ou então ficar usando aquela tática do... Do... Como é que chama? Aquela tática lá. Esqueci o nome. Que eu usei no último vídeo lá, de mandar um pra um lado, pro outro. Flanquear, e eles atacam um, e eu ataco pelos flancos. Porque foi só assim que eu consegui alguma coisa, né? Mas enfim. Perdi muitos soldados. Demais. Tá na hora de começar a recrutar. Vamos então vir aqui. Tentar recrutar um pouco mais. Valeu aí vocês dois que me seguiram, me ajudaram na batalha aí. Adicionaram muito aos meus números. A gente derrotou o rei da Frieza mesmo, tá? E agora, o que eu tô louco pra fazer é vir aqui e tentar tomar esses castelos da Frieza aqui. E derrotar eles de vez. Certo? Vamos lá. Entra aqui em Ribi by South. Vamos vir aqui. E vamos, buy supplies, take an action. Ah, não dá. O povo não gosta de mim por causa dos impostos. Eu queria recrutar aqui, mas não vai ser possível. Enfim, vamos colocar mais soldados dentro de Ribi. Porque tá com muito pouco. Pra falar a verdade. Tá com muito pouco. E eu só posso saquear com 30 e tantos, então. Só que eu tenho que vender os Battle Trophies e os War Trophies. É verdade. Tenho que vender eles. Então, ó. Vamos dar um Trade with Locals aqui. Ó. Redeem. Battle Trophies. Exchange. Vai. 500 Peningas. Exchange War Trophy. Legal. Ganhei aqui por ter derrotado o Rei. Vamos tentar negociar o Weapons Mythil. Eu falhei ele. O Armor, eu também falhei ele. O Horse Merchant. Pelo menos ele pode comprar alguma coisa de mim. Apesar aqui, ó. Não, mas... Vai, vende. Vende. Fazer dinheiro pra comprar navio. Vai. Boa. 99 Peningas. Muito bom. Muito bom. Vamos comprar comida? Comprar porco? Comprar fruta? Comprar vegetais? Comprar fruta. Fruta não tem? Certo? Fala nisso, ó. Essa coroa. Por favor. Vem aqui. Isso. Melhor. Fica mais organizado, assim. Vai lá. Volta. O que eu vou fazer? Eu vou devolver várias unidades pra guarnição, né? É isso que eu vou fazer. Vem cá. Garrison, Garrison. Eu tenho... Nossa, comparada que eu tinha, não tem nada. Perdi demais, demais. Demais. Pera aí. Vou fazer uns upgrades aqui antes. Leave. Vamos lá. Army. Dá um upgrade aqui pra Companion. E esse daqui pra Freeholder. Legal? Então, o que eu vou fazer? Entrando em Hib de novo. Vamos entrar em Hib. Novamente. Entra em Hib. Pelo amor de Deus. E eu venho aqui, ó. Stroll through town. Trade with locals. Travel to another port. Onde é que eu ia mesmo? É no Garrison, né? Isso. Manage the Garrison. North Veteran. Coloca dois veteranos aqui. Deve ser os que sobraram. Os veterans você coloca na cidade também. Eu não vou arriscar perder eles. Além mar. Por enquanto, não agora. North Spearman. São quantos? Vamos colocar onze aqui na cidade? Bom, põe mais. Põe... Deixa eu ficar só com oito mesmo. Vai. Isso. North Bowman. Coloca também. Bastante aqui dentro. Eu fico com seis só. Tá bom. Vocês? Vocês parecem bons. Vão vim comigo. North Freeholder. Põe uns trinta na cidade aqui, ó. Vai. Enquanto eu me recupero, né? Deixa eu ver aqui, ó. North Friedman. Põe uns vinte aqui na cidade. Ou mais, né? Deixa eu ficar só com vinte aqui, por enquanto. North Warrior. Archer. Esse pode ficar... Lanceiro de Elite. Soca todos aqui dentro. North Companion. Coloca... Deixa eu ficar só com uns nove só. Isso. Fica na cidade aí. E é isso. Ah, ele tem esses Freeholder. Beleza. Eu vou sair recrutando. Depois eu volto aqui. Só que antes... Antes eu vou ver se eu vendo esses prisioneiros, né? Porque aqui no Mid Hall tinha um Ransom Broker. E eu quero ver se... Ele tá aqui ainda. Olha só. Ele tá aqui ainda. Então... Vende todos os prisioneiros. Vende esses prisioneiros. Vende esses prisioneiros. Pode vender. Pode vender. Pode vender. Vende. 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 E vende. Boa, boa. Tudo feito. Ransom Broker. Sailor. Happy Widow. Legal. Vou recuperar minha vida, certo? E vou recuperar como? Calma aí. Deixa eu dar uma olhada nos navios que tem pra vender. Tem mais um Snake. Que eu posso comprar por 4.900 peningas. Ah, não. Esse é o meu. Esse é o meu. Calma. Calma. Dá um beck. Não. É esse mesmo, ó. Esse é o meu. Esse é o meu. Next Chip. Next Chip. Esse aqui, ó. Pera aí. Boat for sale. É aqui que eu tenho que ir. Tem um Knorr pra ser comprado. Não quero um Knorr. Se for Knorr, eu cozinho caldo. Entendeu? Busse é muito caro. Só que cabe 90 homens um Busse, ó. Mas é muito caro. Muito caro agora. Eu posso comprar. Interessante. Ele é feito de ash. Não sei se é muito legal. Tem esse Carve feito de ash. Tem esse Knorr feito de pinho. Tem esse Busse. É só. Só esses aqui. Uma pena. Mas tudo bem. Melhor um Busse feito de ash do que não ter navio, certo? E aí eu posso entrar aqui e posso ver se eu consigo tomar alguma cidade da Freezer. Só que pra isso eu preciso de tropas, né? Eu preciso recrutar. Então o que eu vou fazer? Vamos vir aqui. Deixa eu ver se eu consigo um aliado. Pera um pouco. Deixa eu falar aqui com o meu... Com o cara. Só que... Tá. Pera aí. Vamos aqui pro Lord's Hall. Eu vou enviar um presente pro rei da Noruega. Tudo bem que eu vou gastar um pouco pra fazer isso, mas... Ministro. Vem cá. Eu quero que você envie uma mensagem. Como é que é? O Knunger Harald. Eu acho que ele é da Noruega, né? Deixa eu ver. Olha da Freezer. Isso. Ele é o rei da Noruega. As minhas relações... Com ele... Tá, peraí. Cancela um pouco. Deixa eu dar uma olhada se eu tô vendo o rei certo, porque parece que eu tinha visto dois reis na Noruega no dia que eu fui. Pra lá. Porque teve um episódio que, não sei se vocês lembram, eu passei na Noruega. Certo? I want to send a message. Ó, tem esse. Esse daqui não é. É o Harald. Aí é o Jarl. Jarl. É aquele lá. É esse daqui mesmo. Era o rei da Noruega. Mesmo. É isso aí. What do you wish to say? Nossa, quatro mil peningas. O serviço do mensageiro. Manda aí um. Caramba. É muito caro. Pra eu enviar um presente pra ele. Esse navio... Esse dinheiro eu podia estar usando pra comprar navios. Seis mil peningas do serviço do mensageiro. E... Duas mil... O... Nossa, cara. Não. Se eu sugerir... Uma aliança... Eu sugiro uma aliança e mando um presente. Não. Não dá? Qual que é a minha relação com ele? Pera aí. Vamos só sugerir uma aliança então, tá? Só que eu vou... Eu vou gastar... Eu vou gastar... Coisa que eu não posso. Eu não posso gastar isso agora. Eu não posso. Vamos ver o que eu vou fazer. Pera aí. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho primeiro. Porque eu preciso comprar navio. Certo? Senão eu vou ficar empacado aqui mais tempo. Isso não pode. Não pode acontecer. Pera aí. Save from your port... Não, não, não. Desculpa. É aqui, ó. Character. Inventário. Não dá. Não dá pra eu despor desse valor. Ainda mais que agora que eu tô tão perto de comprar um... Um navio, né? Melhor. Nem que seja um boost, sei lá, de ash, mas... Pelo menos eu vou ter um navio, né? Um navio bom. Deixa eu ver. Alliance Screament, West Aksai e Mercia entraram numa aliança. Mercia declarou guerra contra o reino da Cornúbia. Mercia tá... Não tem nada a ver com isso. Tinha a ver alguma coisa com Mercia na última campanha com Atel. Ufa, vocês devem se lembrar, mas... Aqui não. Vamos lá. Norris Fredman, por favor, se unam a mim. Vamos ver se eu consigo recrutar uns caras aqui também. Ruhaus... Tá. Tem Raiding Franks aqui, 70. Vai, vem cá. Ask for Potential Recruits. Olha aqui, ó. Dois Norris Freeholders. Vai. Recruta aqui os caras. Indo mais ao sul. Aqui tem Rey Dabay. Rey Dabay. Entra aqui, ó. A gente vai... Recrutar voluntários. 14 Norris Fredman querem se unir a mim. E... Aqui em Rey Dabay. A gente vê o que a gente faz. Tem 44 Raiding Franks. Eu posso seguir esses caras, lutar com eles só pra conseguir uma reputação... Reputação não, né? É uma... Treinar esses meus soldados novos. Potential Recruits. Vamos lá. 10 Norris Freeholders se uniram a mim. Muito bom. Muito bom. Vamos atacar esses Raiding Franks aqui. Preciso treinar esses novos recrutas aqui. Com alguma coisa. Fora, peraí. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Deixa eu ver. Tá 33 de 66. Mas não dá pra encarar a batalha. Vamos lá. Vamos vir. Vamos vir aqui. E torcer pra que ninguém mais invada. Deixa eu ver. A Young Numble spreads rumors about your mother's accusation. Oh. Vamos. Aham. Legal. Olha, olha. Uh, 41. 41 mil. Consegui. Por causa das taxas. Muito bom. Muito bom. Mas... O ruim é que eu não tenho grana agora pra comprar o navio. Mas uma semana no jogo passa rápido. Na próxima eu compro aquele navio. Vamos lá. Surrender or die. Surrender or die. Vai lá. 112 contra 44. Charge the enemy. Vambora. Vamos lutar contra eles. Eu quero que vocês me sigam. Eu preciso atacar esses bandidinhos aqui pra treinar os meus novos soldados. Porque senão eles vão ficar freeholders pra sempre. Não posso deixar isso acontecer. Eles tem que evoluir, hein. Né. North Companion. Não sei eles. Tudo mais. Beleza. Vocês vêm aqui. Segura minha posição. E daqui a pouco o Ragnar vai tentar cuidar a coisa. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que se esse vídeo for um pouco mais curto. Porque eu estou gravando eles. Eu estou gravando esses vídeos de Viking Conquest no mesmo dia. Todos. Como eu demorei muito naquele. Pode ser que eu reduza um pouco o tempo nesse. Mas é por isso. Que eu estou gravando basicamente todos os vídeos em um dia. Tá. Da semana inteira. Então. Estou assim há alguma semana já. Então. Não se assustem se for menor. Tá. O outro foi maior. Então. Digamos que compensa. Opa. Meu cavalo foi atingido. Se não é bom. Estou contando muito com ele. Apesar que é um pônei. Né. Enfim. Infantaria. E lanceiros. Opa. Deu roubar no cavalo. Só infantaria. Lanceiros eu não tenho. Charge. Vamos lá. Eu devo ter lanceiros sim. Ah. Lógico que eu tenho lanceiros. Olha eles ali. Tentar lutar contra esses caras aqui. Vamos. Boa. Isso. Boa. Consegui. Eu subi de level. Avancei para o level 20. Olha só que legal. É que rei já começa com o level alto. Então. Por isso que o meu level já está no 20. Mas enfim. Deixa eu ver se tem alguma habilidade. Que reduz o preço dos navios. Se tiver. É nela que eu vou investir. Espera um pouco. Isso. Aí. Boa. Boa. Eu quero que esses freeholders evoluam. Todos. E os fredmen também. Aí. Ganhou. Era só isso que eu precisava. Só dessa batalha. Não perdi nada. Perdi o que? 11. Não. Tá. Capturei bandidos ainda. Ó. Freeholders evoluíram. Evolui para companion. Vocês aqui ó. Evolui. Dois para freeholders. E um para bowman. E eu evoluí também. Né. Share the loot. Olha. Capturei bastante. Dá para eu vender e fazer uma grana boa. Vamos lá. Isso. Consegui. Combatemos aqui os caras. Ganhei bastante. E bora lá. Bora subir. Bora voltar para minha capital. Para a Ribi. Vamos ver se eu abro um negócio também. Que vocês falaram né. Para abrir um negócio. E é verdade. O negócio pode dar dinheiro. Pode ser que eu perca também. Mas. Eu tenho que investir para abrir e tal. Mas. A gente tenta. Não tem problema. Acho que hoje eu vou ficar nesse vídeo. Mais no meu território mesmo. Me recuperando de tudo aquilo. Ó. Ribi. Entrei aqui. Vamos fazer comércio com os locais. Embora. Esse mercador de cavalos. Ó. Acho que. Talvez se eu trocar com ele. Porque. Eu só. Por que que só tem pônei aqui. Eu não quero montar em pônei. Eu quero um cavalo de guerra. Enfim. Deixa eu ver aqui ó. Velocidade 43. Tem pônei mais rápido? Esse aqui. 45. Deixa que o meu pônei está bom. Vai. Deixa ele quieto aí. Enquanto isso. Vamos vender essas coisas para ele. Não vai. Dar tanta grana assim né. Não vai dar tantos penings assim. Mas. Melhor do que nada. Beleza. O que que eu vou fazer? Vamos lá. É. Deixa eu ver se eu falo com o. Prefeito da cidade. Ou com o Guildmaster. Alguma coisa assim. Para eu ver que tipo de negócio. Que dá para eu abrir aqui ó. Acho que eu vou ter que falar com ele né. Ô crianças. E aí crianças. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Running is fun. I run faster than you can. Do you want to race me? Não. Não. Vai brincar menina. Vai. Vai. Vai correr. Eu sou o rei. Eu não posso ficar me ocupando com essas coisas de criança. Vai lá. Quem que é você? Halvard. Good day my lord. What can I do for you? É esse cara mesmo que eu tenho que falar ó. I have some questions of a political nature. How is trade around here? What does the wealth of the region compare with the rest of the north? Deixa eu ver. Centro in the Northlands don't be here. Olha só. Cidade mais rica. Ah. No norte. Olha só. Que legal. In terms of local industry, the most productive center is known as Doristad. Here in Hibiru, we produce less than four centers and produce more than 24 production. Affects the supply of raw materials. Prosperity of the center. Peraí. Deixa eu ver. Tá. Doristad is believed to send. In terms of attacks on travelers. Tá. Não é você que eu abro o negócio? Deixa eu ver. And hire foremen. What does the wealth of the region? Peraí. To set a new tax rate for this town. Hmm. Acho que não é com esse cara que eu falo. Pra abrir o negócio. Tell me about what you do. I'm a mayor. I can help you find a job if you're looking for some honest work. Não. Eu sou o rei. Você não me conhece? Do you happen to have a job? Deixa eu ver. Não. Não é aqui. Trade. We have shortness of mid. O que que a gente produz? Deixa eu ver. Isso daqui é o que a gente não tem. O que que a gente tem? Deixa eu ver. Tá. Acho que não é com você que eu falo, então. Pra abrir o negócio. Eu lembro que nos outros jogos era com Guildmaster. Aqui eu não sei se chama Guildmaster. Se tem outro nome. Deixa eu ver. Child Norse Pirman. Horse Merchant. Ah, você é o mercador de cavalos. Vem pra cá. Tá. Aqui não vai ter nada. O ruim é que eu tenho que procurar o cara, né? Eu acho. Tem uma opção lá que eu falei com o prefeito. Com o administrador da cidade aí. Que parece que ela tá na minha cabeça. Ela não sai, meu. Eu não cliquei nela. Talvez seja justamente aquela. Pra abrir o negócio na cidade, né? Porque isso dá dinheiro. Pior que dá. Né? Aqui no jogo. É uma forma que eu tenho. É que você tem que ter dinheiro pra abrir. Agora o meu personagem tem. Né? Depois desses sacos. Depois de tudo aquilo. Ele tem. Então. Acho que não seria ruim eu tentar arriscar, né? Fazer o... Fazer isso. Pera aí. Quem que é esse cara? Não tem nenhum cara aqui. Só tem criança correndo pro todo lado nessa cidade. É. Eu vou lá falar com aquele cara de novo. É o jeito. Townsman. Halvard. Halvard. Vem cá. Good day, Ragnar. What can I do? Aqui, ó. Of course. You're the Lord of the Star. É isso. É isso aqui. É isso aqui mesmo. É essa opção. Vai lá. Que que eu vou fazer? Vamos ver. Quanto que isso daqui vai me dar? E o Profits? Deixa eu ver aqui. Pra construir vai custar 7 mil, tá? Eu posso produzir pão. Tá, 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 tá. É o Keeped, o Gathering e o Profits. Que eu vou ganhar 292 peningas por semana. Tá. Isso é pouco. Né? Vai lá. Deixa eu ver essa aqui. Quanto eu vou ganhar por semana? Isso, ó. 638 peningas por semana. É. Essa daqui... Pode ser interessante. Interessante. Pera aí. Ah, quer dizer que pera aí. Tá. 638 essa. É que eu tô dando rápido pra não perder tempo de vídeo. Então eu posso me ferrar por causa disso. Talvez eu deixo passar alguns detalhes. Vamos ver essa aqui. Essa aqui vai dar 420. Tá. Por semana. Deixa eu vir aqui. Wavering. Deixa eu dar uma olhada. 552. Por enquanto a segunda opção tá mais... Tá melhor. Vamos ver. Essa aqui. É, por enquanto parece que a segunda opção tá mais rentável. Por enquanto, ó. Essa aqui, ó. Brewery. Fazer cerveja e tal. Ó. Vou produzir cerveja, blá, blá, blá. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Quanto que vai me custar pra eu abrir isso? Caralho! 14.500. Não, esquece. Depois eu abro. É que eu tô pensando em comprar um navio e sobrar. Né? Não faltar. Até eu recuperar esse lucro vai demorar um pouco. É... Tá. Então o que eu vou fazer? Sair recrutando mais? Não sei se vai ser uma opção boa. Ah! Eu tenho o meu próprio upgrade pra fazer, né? Então vai. North Company é você. Você vai pra freeholder. Certo? E o meu upgrade, ó. O meu personagem. C-King, deixa eu ver. Every point increases the maximum number of ships you can command. Legal. Navigation. Melhor aqui. Melhor um flash. Mas nada pra diminuir... O preço de navio. Pelo que eu tô vendo. Ó, eu tenho dois pontos de skills. Eu posso colocar C-King, né? Pra eu levar mais navio. Não sei quantos navios eu posso ter. Eu posso colocar navegação. Pra que eu aumente aí a minha quantidade de navegação. Ou eu posso colocar Engineer. Vamos colocar Engineer. Por que Engineer? A gente lembra da série do Britain Wilder, né? O que que o Engineer me fez falta, né? Naqueles circos. E eu não quero que isso aconteça aqui. Porque quando eu tiver soldados suficientes, eu quero ver se eu tomo algumas cidades aqui na Frisia. Nem que seja essa. Ou que seja essa. Porque a Frisia não tem muitas cidades, né? Ela tem essa aqui, né? Um castelo. Dois castelos. E essa cidade. Então se eu tomo os dois castelos da Frisia. E consigo armar e defender. Aqui não vai ficar tão difícil de ser tomado ou de ser subjulgado, né? E aí eu já tenho todo esse território pra eu poder invadir a Inglaterra. Isso pode demorar um tempo. Pode, infelizmente. Mas é o que dá pra fazer. Por enquanto. Tá bom. Então o que eu vou fazer aqui, Ragnar? Vamos lá. Entro aqui em Hib de novo. Vamos colocar mais tropas na guarnição. Certo? Vai lá. Mid Hall. Trade with Locals. Garrison, Garrison. Nunca acho. Aqui, ó. Manage the Garrison. Vamos colocar esses Fredmen aqui, ó. Oh, dei todos. Não era pra eu dar todos. Fredmen, Fredmen. Cadê vocês? Pegar uns 15 pra mim de volta. Pronto. Freeholder. Eu sempre esqueço. Os Freeholders que são melhores, né? Por enquanto. Dá 20 Freeholders aí pra cidade. Ou eu dei todos de novo? O costume. Eu deixo apertado pro counter inconscientemente. Tá. Pegar 20 de volta pra mim. Vai. Boa. Tô com 70 aqui. North Spearman. Vai. Fica comigo vocês. E aí eu vejo se eu já consigo alguma outra batalha. Só pra eu treinar mais os caras. E já encerro isso. Vai lá. Meet the Mayor. Era só ter apertado aqui. Não precisava ter andado na cidade. Mas tudo bem. Naquela hora. O que eu vou fazer? Tava na cabeça. Tá aqui. O Mid Hall. Eu vou vir aqui no Mid Hall. E vou vender as coisas aqui pro Ransom Broker. Que eles não saem daqui, né? Então. Você vai comprar. O que eu tiver. Pra vender. Valeu. Valeu. Happy Widow. Sailor. Sailor. You're looking for men who are willing to risk their skin for glory and wealth? Deixa eu ver. Quanto você vai cobrar? 9 Sailors comigo. Por. 1620 peningas. Vem. Vem comigo. Muito bom. E aí o que eu vou fazer? Nos próximos vídeos. Porque hoje. Não vai dar. Já deu tempo de eu gravar. Hoje. O que era pra ter sido dois vídeos. Foi. Só que foi um grandão e um menor. Mas vai ser. Vai ser esse tempo mesmo aí pessoal. Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Sério. Vou ter que encerrar mesmo. E. No próximo vídeo. Eu vejo se eu já. Pego os meus barcos. Navego pra cá. Vejo se eu tento pegar uns barcos de pescador. Dá mais uma reconhecida no terreno. Pra. Dá tempo também né. De eu juntar grana pra comprar o. Aquele barco grande. E vim aqui com. Mais de 100 soldados. Pra ver se eu consigo atacar alguma coisa mais recentemente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí hoje. Desculpem por ele ter sido curto né. Mas saibam que é porque eu gravei os dois do mesmo dia. Se gostaram do vídeo aí. Clique no gostei. Se não gostaram sem problemas. Clique no não gostei. Mas se gostaram mais ainda. Adiciona os favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou. Tchau.